Recentemente nós descobrimos no Prime Video da Amazon uma série que é mais Philip K. Dick do que as adaptações de Philip K. Dick. Com vocês, Andan! Cara, que belíssima surpresa, um belo dia. A gente está sempre reclamando aqui da plataforma do Prime, da Amazon e tal. Não necessariamente pelo catálogo, mas pela forma como eles divulgam seus produtos e tal. Mas um belo dia, eu estava lá, parei para tomar um café, liguei. E aí eu vejo uma série, eu vejo um thumb de uma série que eu nunca tinha ouvido falar, não sabia nada sobre ela. E esse thumb já me chamou a atenção para pelo menos olhar a sinopse. Era um fundo estrelado de espaço, com alguém puxando como se fosse um lençol, ou uma janela, uma persiana, e olhando. E aí eu descobri que essa série tinha a ver com noções bagunçadas de realidade. Descobri também que tinha o Bob Odenkirk, ninguém menos do que Saul Goodman. E melhor do que isso, uma série toda rotoscopiada, né? Do primeiro ao último episódio. Tudo, tudo nela é rotoscopiado. Exato. É melhor explicar o que é rotoscopiado. Exato. Bom, para quem não sabe, rotoscopia é um estilo gráfico, onde você pega o que é filmado e basicamente desenha por cima. Falar o que é rotoscopia é muito mais simples do que fazer uma rotoscopia, dá um trabalho inacreditável. É uma animação com muito mais pré-produção, né? Exato, exato. E qual que é a vantagem da rotoscopia? A partir do momento que você desenha tudo que foi filmado, aí você pode manipular tudo como você bem entende, né? E o movimento. E o movimento, e mantendo muito mais, com muito maior fidelidade, a própria atuação também dos atores, né? Tem essa. Agora, vamos falando de Andan, como o Daniel falou na introdução, a série que é muito mais Philip K. Dick do que qualquer outra coisa, né? Isso, em termos narrativos, visuais, assim, é uma série que ela conseguiu traduzir. Toda essa fluidez da realidade, por assim dizer, toda essa volatilidade do que a gente diz que é real, na maior parte das obras do Philip K. Dick, no visual. Coisa que nem em Sonhos Elétricos, por exemplo, da própria Amazon Prime, a gente conseguiu. E o que é um contrassenso até, né? Talvez o homem duplo do Linklater, o mais próximo. O mais próximo, e assim, o Andan, ele deve muito, né? Exato. Ao homem duplo. Exato. Aliás, acho que toda a parte de rotoscopia no audiovisual deve muito ao próprio Richard Linklater, né? Sim, sim. Por causa do Waking Life e tal também, mas, enfim. Agora, partindo, antes que a gente esqueça, né? Partindo pra uma questão que acho que vai ser até um pouco complicada a gente falar aqui, a sinopse do Andan. É até relativamente fácil, mas acho que é pouco atrativo pra você chamar alguém pra ver essa série falando isso. Bom, a série, ela acompanha a protagonista, né? A Alma, que é uma jovem meio maluquinha, tal, meio ovelha negra da família, que ela sofre um acidente e, a partir do momento que ela sofre esse acidente, ela começa a conversar com o pai que morreu. E o pai, ele era um cientista que fazia experimentos envolvendo a natureza do espaço-tempo. Então, ela percebe que existe uma maleabilidade através desse guia, né? Desse mentor, né? No caso, isso aí tá no trailer, não é spoiler. Através desse mentor, ela percebe que existe uma maleabilidade no tecido do espaço-tempo que ela pode manipular a seu bel prazer. Ela vai meio que aprendendo isso. graças a um pano de fundo científico, barra místico, né? Porque tem essa questão do xamanismo mexicano, tal. A Alma, ela tem uma ascendência latina, né? A mãe dela é latina. Mas, como a gente falou, né? Filipe K. Dick, né? Nada é exatamente o que parece, ou talvez não seja o que parece, né? Exato. E assim, é uma série de ficção científica? Eu não diria. Eu diria que é uma série dramática, né? Primeiro, pela própria relação entre os personagens. O que me cativou muito na série é que os personagens, eles são muito reais, assim. Eles são muito táteis, são palatáveis, assim. E até mesmo, normalmente, quando a gente pega alguma obra audiovisual, o roteiro está quase sempre a favor do seu protagonista, né? O protagonista, ele é quase incólume. É claro que o protagonista vai encontrar vários obstáculos, tal. Até pra acontecer sua jornada. Só que são aqueles obstáculos de roteiro. E aqui, não. Aqui você tem uma protagonista que ela quer passar uma visão pra ela de vida, até indo meio contra a sociedade, meio rebeldezinha, tal. E você vê que ela quebra muito a cara, né? Contra isso, né? Ela fala, ah, porque a minha família é muito careta, eu vou subverter isso, tal. E ela quebra a cara. O namorado dela é um personagem super interessante também. A mãe, a irmã. São personagens factíveis, são personagens que eles têm suas camadas, são personagens profundos e situações muito reais, né? E o interessante é que quando a alma, ela tem essas viagens temporais, por assim dizer, tal, é engraçado que é sempre algum momento de dilema de escolha, né? E por que que eu falo que eu não considero uma série de ficção científica? Embora você vá vendo e você fale, poxa, como assim não tem ficção científica? Se a gente falar um pouco além disso, vai até entrar em spoilers, o que talvez não seja bacana, pelo menos nesse primeiro bloco. Então, é uma série dramática por quê? Porque todo momento que ela vai fazer uma viagem dessa, ou é por conta de um dilema, ou é pra ela descobrir o próprio pai, né? É uma série muito de descoberta. É um momento que, em todo momento que essa protagonista, ela vai em busca do próprio pai, ela vai em busca de uma verdade que aconteceu no passado do pai, ela também tá em busca dela mesma, né? Sim, sim. Eu acho bacana a gente citar que essa série, a gente não deu nenhuma referência de criadores nem nada, mas ela foi criada pelo Rafael Bob Waksberg e a Kate Purdy, que são nada menos do que produtores e roteiristas também do Bojack Horseman, né? Que é um outro sucesso aí no mundo da animação. Mas eu acho que o grande, além daquilo que o Gustavo trouxe aqui, é claro, a gente vai a todo momento questionar o que está acontecendo. Só que, junto com a própria personagem, né? Porque existe aquele negócio que a gente gosta muito do argumento e o contra-argumento a favor do lado que o espectador, sei lá, pende mais, né? Pra onde tá? Pra onde vai o meu coração como espectador pra explicar esse tipo de coisa? E eu acho que muito poucas vezes, cara, você vê séries que se propõem, ainda falando desse lance do protagonista que se descobre, que quebra a cara, que é o diferentão, que muitos roteiros maniqueístas iam colocar esse cara como o salvador, o cara que ensina, que traz, mostra pra todo mundo como se deve viver a vida, né? Só que assim, essa série, ela vai te colocar exatamente na pele da alma, né? E da alma é o nome da personagem, né? E mais do que isso, cara, sem apelar pra câmera subjetiva, pra recursos que sejam mais diretos, cara, você se sente, sabe, pegando na mão dessa personagem e indo embora. E eu acho que muito disso, cara, bom, você tem o mérito do roteiro, né? Que já criou uma personagem hiper carismática, né? Hiper, mesmo nas falhas dela você se identifica, você torce por ela, mas isso poderia ir por água abaixo se você não tivesse uma atriz tão carismática quanto a Rosa Salazar, né, cara? Exato, exato. Porque isso te puxa muito pra série, cara. Exato, tem uma sensibilidade na atuação dela, né? Uma sinceridade muito grande. E assim, a própria fisionomia, mesmo que a gente esteja falando de rotoscopia e não seja exatamente a atriz, alípsis, líderes, seus traços, ainda assim, no tom de voz e tudo mais, ela consegue passar uma maturidade de uma mulher já por volta dos seus 30 anos, mas ainda com algum lado infantil, né? Então o jeito como ela vai afinando a voz, o jeito como ela fala, como ela gesticula, né? Então você percebe que toda vez que ela vai contra-argumentar com alguém, ela abaixa o pescoço e fica assim, né? Ela assume uma posição mais infantil de criança. E também, em algumas atitudes, o texto dessa série é super sutil também e é muito simbólico. E o desenvolvimento da personagem é muito interessante. Por quê? Porque todo momento que ela vai se digladear com seus dilemas ou contra-argumentar com alguém, principalmente com a mãe, e às vezes ela não quer ouvir porque ela sente que a verdade está machucando ela, isso na série é brilhantemente explorado, o que ela faz? Ela tem um problema auditivo e ela usa um aparelho. Então quando ela não quer confrontar aquela realidade, ela tira o aparelho e deixa de ouvir, né? Então isso, além de ser algo realista na série, ainda assim tem um lado muito simbólico, porque é a dicotomia da personagem. Porque ao mesmo tempo que ela não quer ouvir o que a realidade dela está apresentando, ainda assim ela está buscando o que foi real nessas viagens temporais dentro da cabeça dela, né? Então é uma personagem super complexa e o Daniel falou, poxa, ela é tão carismática, você de fato está segurando a mão da alma ali. E não só por isso, porque por mais que ela tenha seus dilemas, por mais que seja uma coisa muito particular da personagem, você consegue criar várias analogias com você mesmo ali, né? Então tudo que ela está enfrentando lá de dilema, de não querer reconhecer algumas coisas e tal, são coisas que nós também não queremos reconhecer muitas vezes, né? Então várias vezes a gente se coloca lá na série, poxa, se eu tivesse, não exatamente no que a personagem está passando de drama ali do roteiro, mas no como. Então você se coloca na posição, poxa, se eu tivesse esse poder de ficar manipulando o tempo, reviver algo para descobrir alguma verdade, eu iria aceitar? Como é que eu iria reagir a isso e tal? Então, poxa, eu falei uma coisa super grossa com essa pessoa, como eu posso ter influenciado ela? Cara, assim, é uma série muito tocante. Fora que essa questão, né? Essa questão paternal, né? Porque quando a série começa, o personagem do pai dela, que é o Bob Odenkirk, ele já está morto, né? Então toda a interação é por intermédio ou de um flashback ou dessas viagens aí que nós, como ela, nós não entendemos direito, né? E eu acho legal, sabe, você pegar um contexto fantástico, mas ancorar muito numa situação que é reconhecível, que é, sabe, é capaz de causar empatia em qualquer pessoa que não seja um psicopata, né? E acho legal ainda pegar esse, dentro desse pano de fundo, eu ia falar científico barra místico, mas não, na verdade, mais místico, né? Porque o currículum dos criadores, né? Eles já nos falam, né? Que eles têm experiência em desenvolver personagens, né? Em colocar traços humanos em personagens animados, né? E no caso, a Kate Purdy, ela traz um outro traço que eu acho que é uma contribuição fantástica para a série, que sem ela essa série não seria o que é, porque ela morou no México e ela tem um envolvimento próximo com essa questão xamânica ali dos indígenas da região. Então, gente, isso vai trazer, não é só a reflexão de você parar para pensar, não, como é o espaço-tempo e tal, isso entra tão orgânico na trama, cara, que você se pega envolvido mesmo nesse mundo, né? E são apenas oito episódios de meia hora, né, cara? É como se fosse um longa. Passa, assim, de uma maneira, assim, super rápida. E a gente já tem que falar, né? Não vamos dar o spoiler do final da temporada, mas a gente sabe que haverá uma segunda temporada, né? Mas talvez não precisasse. Talvez não precisasse. Exato. Exato. É uma série, basicamente, sobre a personagem, né? E sua jornada interna, né? E eu acho interessante, bom, tudo isso, enfim, que a gente tem comentado até agora, mas eu acho que é uma série extremamente intimista e me surpreende muito ter esse tipo de série hoje em dia. Ainda mais no streaming, né? Então, assim, quando a gente pega toda essa jornada aonde, como você falou, poxa, esse quê do espaço-tempo e tal, não é uma série que você vai parar para refletir isso. No começo, porque você já vai achar que vai enveredar por esse lado sci-fi, né? Mas daí, quando você começa a perceber, você percebe que é uma jornada tão própria da personagem que você já larga a mão de qualquer questão de definição de gênero para essa série, né? Você embarca, assim, na cabeça da personagem e tal, ao ponto que quando vai chegar no final, que você acha, poxa, vai solucionar um mistério, vai explicar o que é isso, da viagem do tempo e tal, você não liga mais para isso, você quer saber só como é que a personagem vai resolver essa questão. Por isso mesmo que o Daniel falou agora da questão de ter uma continuação, né? Pelo menos pelo roteiro, dá a entender que vai ter uma segunda temporada, sim. Não sabemos se foi oficializado ou não, pelo menos no momento que a gente está gravando, não. Mas, de fato, assim, se tivesse uma mudançazinha só no final, poderia se encerrar aí. Porque o arco da personagem se encerrou, ainda ficam coisas a serem resolvidas, mas coisas muito mais factuais e não coisas pessoais, né? Ela, como indivíduo, ela, em sua alma, até fazer uma brincadeira com o nome da personagem, ela já conseguiu se resolver, né? Conseguiu alcançar o lado do sagrado. Não o sagrado religioso, mas o sagrado, evocando aqui Joseph Campbell, né? Um outro tipo de sagrado. Porque... Ia dar um spoiler agora. Mas, melhor ficar por aqui, para te instigar até a ver a série. Bom, deixando claro aqui que nós não estamos reclamando da continuidade da série, né? Mas, a gente tem a plena consciência, nós queremos ver para onde vai essa história, mas nós temos plena consciência que existe um potencial enorme no negócio não só manter essa excelência como ir além, como também existe um potencial mesmo de jogar isso na lama. A gente duvida que isso aconteça, mas sempre é uma possibilidade, né? Então, eu acho que é só isso que a gente pode falar sobre andando, sem cair no spoiler. Exatamente. E, assim, vale muito a pena conferir, tá? E, assim, depois de tudo isso que a gente falou, vá muito aberto, assim, para essa série. Acho que o melhor é você receber a série... Sabe quando você entra no centro vazio, assim, e você fala, poxa, eu não sei nada, eu não tenho nada e tal? E, meu, você embarca, assim, na série de uma maneira incrível, porque ela mexe, assim, com você. Até mesmo pela própria questão gráfica, que a gente falou que parece uma adaptação até de Felipe K. Dick, né? Porque é super interessante, super bem feito. Então, você tem lá o personagem ali em destaque, todo o cenário mudando, modificando. Realmente, a qualquer momento, você acha que a realidade pode quebrar. E, para a personagem, sim, a realidade pode quebrar a qualquer momento. Não é à toa isso aqui não é um spoiler, mas eu acho que um resumo do sentimento da personagem na série é o momento que ela se olha no espelho, ela se atira no espelho e se machuca. Eu acho que esse é um grande resumo da série, embora ela é muito mais melancólica em seu subtexto do que é no seu texto, né? Você assiste a série, ela não tem um tom melancólico, mas você fica melancólico, né? Exato. Eu só queria complementar o seguinte, antes de encerrar, eu falo o seguinte. Primeira série feita nesse formato, né? Ela já tem esse pioneirismo e mais ainda. Só que isso não valeria nada se esse visual, essa opção da rotoscopia, não tivesse plenamente, assim, casada, acasalada, engatada com o conceito da série. Então, não é só para ser bonitinho, tá? Tudo isso faz muito sentido com a proposta da série. Exato. Se você gosta do conteúdo do Formiga Elétrica, como nossos vídeos, podcasts e textos no site, seja um de nossos apoiadores. O Formiga Elétrica está com uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, onde você pode contribuir com o quanto quiser para a continuidade do nosso trabalho. Os nossos apoiadores, além de participar de sorteios mensais, eles também têm direito a um grupo fechado no WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica, além de lives exclusivas no YouTube. Então, para ser um de nossos apoiadores, basta acessar apoia.se barra Formiga Elétrica. Venha fazer parte aqui da nossa família. Então é isso, pessoal. Andane está no Prime Video da Amazon. Se você ainda não é um assinante, dá uma olhada lá. Vale muito a pena. Só oito episódios de meia hora. Acesse nosso site, formigaelétrica.com.br. Procura a gente nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, arrobaformiga.elétrica. Manda um e-mail para nós na tela, arrobaformigaelétrica.com.br. Se você ainda não se inscreveu, é só clicar aqui na formiga que está cobrindo a cabeça do Gustavo. E é isso. A gente se despede aqui. Falou!